Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer a Balo Arte e Cultura, que está realizando o lançamento desse DVD. É o DVD do programa Cantoras do Brasil, e é por isso que vocês estão aqui hoje. Eu estou fazendo esse show depois de cinco anos, que eu lancei esse disco, que se chama Minha Dolores. São as minhas músicas favoritas da Dolores. Eu não vou tocar A Noite do Meu Bem, já vou avisando logo, entendeu? Porque a Dolores dos outros, eles fazem o que eles quiserem, amiram. E aí, o que acontece? Essas moças do Cantoras do Brasil, elas assistiram um show que eu fiz em São Paulo, que tinha um certo momento do show que eu fazia uma homenagem à Dolores e cantava três músicas dela. E por causa disso, elas tiveram a ideia de fazer esse programa, Cantoras do Brasil, que teve cinco temporadas no Canal Brasil, um programa belíssimo, onde cantoras de hoje em dia gravavam músicas de cantoras de antigamente. E aí, me convidaram para o lançamento desse DVD, que vocês vão poder fazer uma pré-compra em algum lugar aqui na saída, junto com meus CDs, que vão estar também na vizinha, todos os CDs que eu já lancei. Mas, enfim, eu estou muito feliz porque eu me inspirei a esse programa e, por causa desse programa, eu fui cantar a Dolores do programa e eu acabei depois fazendo esse disco. E agora eu estou aqui, cinco anos depois, super feliz de estar de novo com esses maravilhosos parceiros aqui, Luiz Barcelos e Glóvis Seixas, que me acompanharam no lançamento do disco. A gente vai fazer mais, a gente gosta muito. As amadas é a perna e muito mais a gente precisa conhecer essa mulher maravilhosa e conhecer a cultura do Brasil, né?